Um levantamento quer identificar quantas estruturas existem no país para garantir a segurança alimentar das pessoas, como bancos de alimentos e cozinhas comunitárias. A ideia é ajudar a melhorar políticas públicas. Mais de mil municípios já responderam a pesquisa. Equipamentos de segurança alimentar e nutricional são espaços onde há oferta, venda ou distribuição de alimentos e refeições aos cidadãos. Essas estruturas têm o papel de ajudar a garantir o direito de todos ao acesso à alimentação adequada e saudável. São vários exemplos de equipamentos públicos de segurança alimentar e nutricional, feiras livres, bancos de alimentos, centrais de distribuição de produtos, cozinhas comunitárias, além dos restaurantes populares, como esse daqui em Samambaia, cidade a cerca de 25 quilômetros de Brasília, que oferece comida saudável a preços acessíveis, principalmente para famílias de baixa renda. Aqui, uma refeição completa como essa e balanceada custa apenas um real. A comida é excelente. Eu mesmo achei 10, tem uns 5 anos que eu almoço aqui. É excelente a comida. Muito bom. Ajuda muitas pessoas, pessoas que não têm muitas condições. Para identificar esses equipamentos e ações desenvolvidas por todo o Brasil, o governo federal está fazendo mapeamento junto aos municípios. A ideia é fazer um diagnóstico da situação do país nessa área, com informações que ajudem a melhorar as políticas públicas. Os dados também vão contribuir para as discussões na 5ª Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, em novembro. 1.200 municípios já responderam à pesquisa, que não é obrigatória, mas a expectativa é de que mais de 3 mil municípios participem do levantamento. Ter esse mapa e dialogar com o município, para que a gente possa ampliar a cobertura das feiras, dos mercados públicos, dos restaurantes populares, permite ao governo federal, aos gestores, ter uma política pública mais eficiente. Por isso que é tão importante o gestor preencher essas informações, porque com elas nós vamos conseguir levar mais políticas públicas até o município. Esse levantamento começou a ser feito no ano passado, quando mais de 1.600 municípios participaram. Entre os resultados constatados, está o de que os bancos de alimentos estão presentes em 24 estados, com uma cobertura de 60% dos municípios acima de 300 mil habitantes. Quase 1.200 cidades têm feiras livres e 75% delas realizam alguma atividade de educação alimentar e nutricional. Tem situações onde um equipamento público de abastecimento, um mercado público, algumas cidades têm os nomes específicos, quando ele funciona em uma determinada comunidade, ele propicia o acesso à alimentação saudável adequada para aquela comunidade e, além disso, ele tem impacto nos preços. Há um impacto nos preços da própria comunidade, às vezes chega a reduzir os preços de legumes, de verduras, de frutas, em até 30%, porque existe um equipamento público que promove uma concorrência saudável e isso beneficia não só quem consome naquele equipamento, mas toda a comunidade. Os gestores municipais devem preencher a pesquisa pela internet até o dia 30 de setembro. O site é esse que aparece aí na sua tela. Lá também está disponível um manual com orientações de como preencher o formulário. Lá também está disponível um manual com orientações de como preencher a pesquisa.